Música Conselhos de desenvolvimento, secretaria de meio ambiente, marque ONGs, entre outros, apresentaram nesta quarta-feira aos deputados estaduais a lei que cria o sistema estadual de incentivos ambientais. O projeto está pronto há mais de um ano, mas só agora, no final do governo, foi apresentado aos deputados. Para surpresa geral, é praticamente uma cópia ampliada do anteprojeto apresentado pelo deputado Zé Carlos em abril de 2008, e sobre o qual o governo sequer deu resposta. Eu dei entrada nesta casa, Sr. Presidente, com um anteprojeto de lei chamado Bolsa Florestania, que ele tem o mesmo intuito, só que esse é mais amplo, esse projeto agora. Então, em maio de 2016, eu trouxe esse projeto aqui, que eu achava importante, porque eu nasci na floresta, e eu sempre brigo muito no sentido de trocar a proibição pela educação e o incentivo. Apesar da pompa da apresentação, o projeto do Executivo sofreu críticas severas. Ao criar a lei estadual, que garante uma compensação pelos serviços ambientais, principalmente reflorestar e evitar desmatamento, o Executivo criou uma estrutura com 20 cargos comissionados e mais 10 funções gratificadas, ao custo de R$ 70 mil mensais livres de encargos. Além da função de diretor-presidente, com direito a salário equivalente a 80% do salário de secretário de Estado. Eu também fiquei com algumas dúvidas, especialmente com relação à formatação institucional dessa questão, se criar mais um órgão, mais uma burocracia pública, mais despesas, etc. Certo, não fui convencido que essa é a forma ideal, mas realmente ainda tenho alguma dúvida a respeito disso. Além disso, a competência do poder público para monitorar ou estabelecer normas de proteção, inclusive para solos e recursos hídricos, é limitada pela Lei de Florestas Públicas, que permite a exploração de milhares de hectares de florestas por empresas privadas. Você deveria ter feito uma recopilação dos ensinamentos, do costume, da cultura, da população que luta e dar um melhoramento com tecnologia e não simplesmente impedir isso, vai ser agora sim, você vai vender seu produto de carbono, seu carbono social, que vai chamar para você não desmatar, e vai pagar as grandes indústrias. Então, os vilões são os agricultores? A Amazônia, que tem seu 88% sem desmatar, está em pé? Nós somos os vilões agora das grandes potências interessadas, que são as mais poluidoras do mundo e vem sacrificar nossos produtores rurais e nossos pecuaristas? Nós não temos que ver o que a ONU vai falar, nós não temos que ver o que um paísal vai falar. Eu acho que isso eu estou totalmente de acordo com a deputada. Nós temos que ter uma legislação brasileira e uma legislação, no caso, defende uma legislação do Acre para esse assunto. E que essa legislação tem que respeitar, e aí eu concordo com a deputada também, respeitar as características do Estado do Acre. Se eu puder ter tempo, deputada, não hoje, mas pode ser amanhã, eu fico o tempo que for necessário com a senhora para a gente ler artigo por artigo e mostrar para a senhora em alguns vários pontos que essa sua preocupação vai estar contemplada. Eu acho que numa leitura inicial, sem dúvida, nem sempre a gente se esclarece. Mas eu fico à disposição a qualquer momento que está em tramitação aqui nessa casa, até depois da tramitação também, e esclarecer porque vai ser muito importante para a região que a senhora representa. Com maioria na casa e, portanto, certeza de aprovação, tornou-se desnecessária a longa apresentação que tomou todo o horário da sessão. Apresentados ao projeto hoje, os deputados não tiveram nem a chance de ler. Mesmo assim, a tentativa de consenso não deu certo. Vários deputados de oposição não saíram convencidos e muitos já anunciaram o voto contrário. Esse sistema permite um arcabouço institucional, uma agência que vai fomentar os projetos, um instituto que vai registrar, associado ao fundo florestal, e permite que o Estado esteja na vanguarda mundial com relação ao pagamento por serviço ambiental. Com esse arcabouço, com esse marco legal, o Estado pode rapidamente começar o seu sistema, pode integrar um sistema internacional e pode, efetivamente, estar agora entrando numa nova era, a era dos serviços ambientais.